Fala meus amigos, minhas amigas, tamo junto pra mais um vídeo, um vídeo que sinceramente eu fico triste de ter que gravar, olha as cenas lamentáveis que esse babaca aqui tá fazendo, e é babaca mesmo, é babaca. Isso aqui é lixo, ó, ó, isso é lixo, aqui é o líder, aqui é o Botafogo, tá vendo isso aqui? Isso é lixo, aqui é o Botafogo, tem que respeitar o líder, falaram que o Palmeira ganha de 3, 4 no Botafogo, ganha não, segue o líder. Não é o Botafogo, não é o botafoguense, é um babaca, né, que tá emocionado com a fase boa do time, eu entendo, o Botafogo há muito tempo não chega em nada, o Botafogo é um time de uma história legal aqui do Brasil, que eu tenho o maior respeito, um time que ajudou a consolidar o futebol brasileiro como uma grande referência ao mundo afora, tenho o maior respeito e carinho aí pelo Botafogo, e eu tenho certeza que o botafoguense que gosta de futebol, o botafoguense de bem, não babaca como esse, repudia esse ato, porque na minha opinião queimar a camisa de futebol é uma das coisas mais feias que você pode fazer, o respeito pela camisa eu acho que tem que ser pregado sempre, até contra os rivais, eu sei que tem torcida organizada que queima, ataca fogo, não sei o que, isso é do rolê deles, eu acho uma bosta fazer esse tipo de coisa. Então, essa atitude pra mim é ridícula, não representa o botafoguense nem a torcida do Botafogo, é um emocionado. E eu sei, cara, às vezes a gente se emociona o Palmeiras em 2009, eu lembro da gente cantando é campeão na Vila Belmiro, no fim das contas a gente perdeu o título, mas aí é uma emoção que acontece dentro do estádio, com a bola rolando, você empolgado com a fase do seu time, isso aqui é desrespeito, é babaquice, e meu amigo, você comprou briga com a pior torcida que você podia comprar. Escuta o que eu tô te falando, a gente vai lembrar de você no final do ano, eu vou lembrar de você no final do ano, pode ficar tranquilo, tá? Parabéns por ser um babaca, é isso que você merece, ó, palmas, tá? Babacão, abraço, tamo junto. E aí 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 Obrigado.